Eu estava errado quando pensava viver à parte de Deus, uma entidade separada que se movia no isolamento, sem ligações, abrigada dentro de um corpo. Agora sei que a minha vida é a de Deus, que não tenho outro lar e que não existo à parte dEle. Ele não tem pensamentos que não façam parte de mim e eu só tenho aqueles que são dEle. Pai nosso, deixa-nos ver a face de Cristo no lugar dos nossos erros, pois nós, que somos o Teu Filho Santo, não temos pecados. Queremos contemplar a nossa impecabilidade, pois a culpa proclama que não somos o Teu Filho e não queremos esquecer-te por mais tempo. Sentimos-nos sós aqui e ansiamos pelo céu onde estamos em casa. Queremos voltar hoje. O nosso nome é o Teu e reconhecemos que somos o Teu Filho.